Mais vezes, não é? Com mais nome já. Então, mais vezes, para... Por mais confuso e complexo seja um problema, com um bocadinho de calma, a gente vai lá. Então, o único que viu para vir o Edo Figueiredo. Andá, violeta. Andá, violeta. Andá, violeta. Andá, violeta. Andá, violeta. Andá, 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 andá. Andava eu a nadar no rio Nilo-Nilo. Apareceu-me um crocodilo-Nilo com o rabo a rabiar. Rabo a rabiar. Rabo a rabiar. E dentes muito afiados para me trincar. Aquilo era inesperado. É nunca sonhar a achar-me sozinho no meio do rio Nilo-Nilo. Diante de um crocundil. Dilo-Nilo. Lembrei-me de ver perguntar. Olha lá. Sabes nadar em marcha atrás? Claro que sei, meu rapaz. Disse o crocundil. Dilo-Nilo. Dilo-Nilo. E partiu logo às arrecuas, em grande estilo, deixando-me a mim, outra vez, tranquilo, nas mansas águas do rio Nilo-Nilo. Nilo-Nilo Nilo. Gau, he, ya, jau, he, ya, kgh, hggh, hggh. Obrigado.